Barbie Raquel, boneco Ken Braia, vocês vão ficar com mais um capítulo especial da novela de Barbie e bonecos Ken que se chama Triunfado Amor, já já vai começar para vocês direto da cidade de Barbie Holândia, de Itaperua, Hollywood vocês vão ficar com capítulo 6 da novela de Barbie Triunfado Amor, já vai começar agora no ar, Reviterecha no capítulo anterior, o padre Joaquim teve uma conversa com a Safira ele se encontrou, eles se encontraram e ela contou que teve uma filha com ele ele botou na cabeça, depois ele abraçou a Maria Desaparada e fez as contas e descobriu que ela foi para o afonato que a Safira falou então ele descobriu que a menina que ficou no afonato que foi abandonada nesse tal afonato só pode ser sua própria filha agora fica com o capítulo de hoje começamos com a missa de hoje eita, o padre está sério, né madre? é meu amigo está muito sério, o que será que está acontecendo com ele? oxe, porque ele está assim e até o coroinha e o eu coroinha também estão notando que o padre está sério, Joaquim o que será que está acontecendo com o padre? padre, mais animação na missa se não, eu quero conversar com você depois para perguntar uma coisa, porque você está assim, está bem já vou para cá, sem bispo, pode ir pai nosso que estás no céu, santificado se não, mas sei com você pô, não sei de cada dia, perdoar meus irmãos, a missa é muito sagrada viva o menino Jesus viva quero te namorar quando me apaixonou para levar meu amor quero te namorar me apaixona para levar o amor o amor é quando a gente notar é loucura eu te amo Maria desamparada eu te amo Daniel meu grande amor e aí já falou com sua mãe eu já falei com ela e ela deu a resposta ela disse que vai pensar amanhã no caso e será que eu acho que sim que você vai poder ser modelo Daniel já gosto de vir à missa do Padre Joaquim eu não gosto muito de ir à missa mas o Padre Joaquim é ótimo você não acha? claro, eu Maria desamparada já gosto de vir para a missa dele ele tem algo de especial às vezes eu penso que ele faz parte da minha família ele é gente boa sempre me trata bem se você não acha eu acho também ele é meu amigo e por isso eu vou me casar com você vou mandar ele realizar o nosso casamento você quer casar comigo? eu quero por isso que eu te amo Padre Sante Padre Sante no nome do Padre no nome do Filho Split Sante amém? amém terminou a missa até amanhã meus irmãos até amanhã Padre Joaquim vamos para casa com Deus fique com Deus aleluia aleluia meus irmãos aleluia amém amém a missa terminada a missa terminada Padre eu quero conversar com você vamos conversar está bem vamos para a sacristia está bem vamos para a sacristia sim bispo o que te tormenta Padre Joaquim eu quero conversar com o senhor eu o que me tormenta a desgraceira do meu passado aquele de novo de novo aquele assunto que você passou a noite com uma mulher que você teve atração pela mulher desejou ficou com ela fez esse pecado que você não podia fazer essa vontade a vontade a vontade de homem comum eu disse para você ter desistido ter vivido a vida de um homem comum não tivesse virado um padre mas você podia se casar com ela mas que isso gerou consequência da desgraça de que consequência ela gerou um filho meu hein e por que você virou padre por que você não me conta se você tivesse me contado eu não tinha deixado você ser padre e eu sabia ela foi embora da minha casa sem dizer que ela ia ter um filho meu já depois quando eu já tava já depois quando eu já tava cá participado meu pai veio com essas conversas perguntando se a se só foi aquilo ou também tinha gerado as consequências disse que só foi só aquilo da consequência só dessa parte que eu dormi com ela mas que não tinha gerado nenhuma consequência mas não me explicou que ela tava esperando o filho e meu pai mentiu minha mãe disse que ela disse que minha mãe descobriu disse que era mentira que não queria que ela tivesse um filho meu porque era bastardo eu nunca ia saber da minha filha bastarda que eu tive com ela minha mãe fez de tudo um inferno com ela que ela pegou minha filha o que foi que ela fez com sua filha ela jogou no afanato e eu sei que é minha filha eu sei eu não vou quebrar segredo de confissão mas eu sei que é que é sua filha minha filha Maria Desamparada Maria Desamparada o que? e agora que você sabe dessa tragédia Magode o que você vai fazer por favor bispo bispo é o que você quer me transferir me transferir que é minha transferência porque meu filho você não ama essa paróquia você não ama essa paróquia eu amo muito essa paróquia mas está sendo um tormento da minha vida está vindo coisas do meu passado não quero relembrar isso eu quero sair daqui Maria Desamparada não pode ei Maria Desamparada você quer saber quem é seu pai sou eu eu sou seu pai padre entendeu isso que eu não quero que ela saiba parabéns você acabou de ganhar um pai padre você quer que todo mundo sabe essas meninas são fofoqueiras com perdão as palavras as pessoas espere por favor volta para a paróquia eu quero sair dessa cidade aí eu chego lá é filha você sabia quem é seu pai sou eu você é filha do padre e é pecado padre antes de ser padre pegou a mulher fez você que coisa né que coisa triste né é isso o senhor quer que todo mundo saiba que eu pequei e que dizer que eu não mereço ser padre querer que eu seja pledejado igual a mulher que ia ser pledejada por adultério do casamento me transformar de paróquia é isso que o senhor quer é isso que eu quero quero se afastar dessa cidade da Maria desamparada ela nunca vai ser nunca vou quebrar meu segredo de prof disso nunca meu segredo de confissão nunca nunca padre nunca quebra segredo de confissão eu juro eu padre Joaquim nunca vou quebrar meu segredo de confissão que eu sou pai da Maria desamparada e ele ficou doido o padre pirou se é isso que ele quer eu vou transmitir eu transferir ele pra outra paróquia que pena é pessoal o padre vou trazer outro padre pra cá porque a gente gosta desse padre o padre pediu transferência ele não quer mais ser padre Joaquim trabalhar aqui foi por um motivo a gente decidir eu transferir o padre Joaquim pra outra paróquia em outro estado vai vir outro padre pra substituir ele ah não ah sim parabéns mamãe parabéns que Deus te perdoa pros seus pecados de que foi que eu fiz é papai você sabia que eu tenho uma filha que você sabia né que a Safira tava esperando eu sei filho eu tentei falar pra você só que ela me ameaçou o divórcio parabéns mamãe seu padre você não queria ter um padre mas tem uma novidade pra você eu não tô sendo o padre que você queria eu tô mais papai de família vou largar a batina aí eu vou se casar com a Safira que tal e vou pegar minha filha pra ir ser feliz para com essas brincadeiras foi a senhora que começou a senhora pegou me prometeu pai eu ser padre como faz isso por acaso eu concordava com isso de eu ser padre a senhora que fez essa escolha pra mim nunca aceitei essa história de ser padre por isso que eu me envolvi com ela e farei tudo de novo você não pode voltar atrás e a culpa não é minha a culpa é daquela mulher que levou você pro mau caminho lave sua boca você tá melhor assim como um padre mas eu não sei como os outros homens sentem como é o amor de uma mulher com um homem porque eu não pude nunca me casar nunca senti o amor de uma mulher mas aquela mulher te seduziu isso que ela fez com sua vida desgraçou a sua vida você não vai trazer nenhuma bastarda pra essa casa eita eu vou dar um bom pai não posso largar a batina mas também não vou desamparar minha filha eu sei que é minha filha e quem é sua filha minha filha é Maria desamparada Maria desamparada hã? hã? aquela empregada Maria desamparada a mulher que eu faço tanto sofrer é minha neta bastarda não você recebeu o castigo tá vendo mulher de tudo que você fez você acabou pagando pelo seu erro ah que raiva a sua sorte mamãe porque eu sou um padre eu não posso quebrar o segredo de confissão nem cair no durinho eu não conto que ei eu sou seu pai filha que boa novidade né você ter um pai padre que não merece ser padre que teve um caso com sua mãe e depois que teve um caso com sua mãe virou padre para esconder o pecado aí é sua sorte que eu não posso quebrar o segredo de confissão senão você estava que Deus me perdoe pelo que eu vou falar estava quebrada oh e eu não vou falar palavrão porque você sabe eu sou padre ei seu Gustavo oi padre Joaquim você é o marido da da Safira não é Martins né sou eu porque depois passando a minha parói que eu quero conversar com você até logo Gustavo Montes até logo padre Joaquim o que será que o padre Joaquim quer falar comigo será que é sobre minha esposa deve ser sobre os pecados dela que brincadeira idiota oi filhão meu filho Daniel oi pai quero te apresentar minha namorada Maria desamparada vou me casar com ela minha jovem você é muito bonita eita o senhor acha que eu sou bonita hein seu Gustavo é claro você dava pra ser modelo mas sua mulher não pensa assim pensa as contrárias de você e o que sua namorada quis dizer nada não pai eu vou conversar com ela tá bem oxe que garota estranha o que será que ela quis dizer depois jovem quero conversar com você meu filho me presta um pouquinho vários dias Maria desamparada conversa com ele e a modelo invejosa eu vou ligar pra esposa dele olá senhora Safira o que seu marido Gustavo tá de olho na Maria desamparada ela tá dando em cima do seu marido eu acho que eles dois tem um caso se não quiser perder seu marido dá um emprego de modelo para ela ela não deseja a vontade dela de ser modelo realiza o sonho dela é bom que você fica de olho navigar a lista antes que a senhora perde seu marido avisa amigo é que é você é uma ligação anônima é isso que eu vou fazer não quero perder meu marido aquela Maria desamparada eu vou fazer ela pagar tudinho que ela tá querendo fazer roubar meu marido já basta que ela tá namorando com meu tiado quer se casar com ele não vou permitir isso ainda quer roubar meu marido vou dar o emprego que ela sonha né ela quer ser modelo mas eu vou controlar ela vou ficar de olho vou fazer uma vida dela é um inferno lá ela vai desfilar mas eu vou controlar ela todo o tempo todo eu não me chamo Safira Martins marido oi Safira o que é que você quer eita meu cunhado tá fazendo o que aqui minha sogra eles chegaram senhor sua mãe e seu pai chegou pra fazer minha vida um inferno eita não fala assim dos meus pais só que minha sogra é chata e meu sogro e tem aquele jogolô do seu irmão eita não fala assim do meu irmão você tá assim desculpe querida é porque eu tô estressada do trabalho me dá colo tá bem meu amor e quem Maria desamparada por que você tá perguntando vira você com a Maria ah ela é namorada do nosso filho nosso filho ama ela você acha que essa amor essa mulher seria boa esposa pro nosso filho eu acho que sim ela trabalha eu acho que eu vou dar um emprego que ela quer que emprego de modelo é isso mesmo ah que bom nosso filho vai ficar feliz é pra eu controlar ela alô mamãe ah mamãe oi filho vou dar um emprego pra fala pra Maria desamparada e amanhã na minha agência ela vai conseguir aquele sonho que ela quer aquela proposta que você me fez eu pensei bem eu vou dar um emprego de modelo fala amanhã pra ela passar fazer uns ensaios porque ela tá contratada eu vou pedir desculpa ela pessoalmente de todas as ofensas que eu fiz ela está contratada mesmo mamãe é urra amor você vai ser modelo você conseguiu mamãe disse que vai pedir desculpa você pessoalmente mas você que passa na agência amanhã fazer uns ensaios fotográficos porque você tem potencial pra ser modelo amor por isso que eu te amo Daniel Martins Maria desamparada eu te amo querida eu te amo querido Maria é o melhor do mundo vai pra lá chega pra lá padre 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 porque o senhor fez isso eu salvei sua vida porque padre você fez isso o senhor está querendo morrer eu salvei sua vida o pai perdoa por isso que eu estou fazendo perdoa mas eu tenho que quebrar o segredo de confissão que tipo de confissão padre que você está falando Maria desamparada eu fiz isso eu faria por qualquer um que estivesse em risco mas eu como padre não posso quebrar o segredo de confissão mas agora que eu vi que eu ia perdendo você perdi uma vez e não quero perder de novo perdi uma vez o amor não quero perder de novo porque agora o amor partenal o que é amor partenal do que você está falando você é minha filha o que o que